Olá pessoal, hoje eu tô pra mais um vídeo de... Esse aqui é Temple Jungle, é um jogo que ele foge dos monstros, é um filme, é um jogo... Olha eu correndo! É, o Lucas gosta bastante desse jogo aí. Só que esse jogo aí, além de você ter que pular, virar, você tem que virar o celular também, de um lado pro outro, porque o hominho ele anda lá dentro da pista, né? Nossa, o monstro tá perto de você, se você bater de novo... Ih, te pegou! Ué, é você... Papai, tá tudo bem, né papai, que é a propaganda. Não, mas a gente tira a propaganda, né? Olha o monstro atrás de você ali, nossa, veio três monstros atrás de você. Não, eu vou ser espetado. Se concentra, hein, que os monstros vão te pegar. Pula! O cenário é bem legal desse jogo, né? Uma floresta bem... Ah, que fácil. Tá fácil? É. E daqui a pouco começa a ficar bem legal. Papai, lembra? Um dia... Oi. Eu fiz até cinza, né? É, ficou bastante. Será que eu... Olha! Nossa, tá afinando. Agora ficou meio cinza, né? Será que você vai chegar na parte da água? Qual parte da água? Ah, geralmente você cai num rio, alguma coisa assim. Nossa, pensei que ia acabar a pista agora. Nossa, ira... Olha! Olha as pesquinhas... Ixi, é o monstro atrás de você. Cuidado, hein? Mais uma tropeçada. Ixi. Não! Agora... Será que eu vou bem? Vamos ver? Vai. Vamos ver aqui. Agora sou eu, hein? Monstros, eu vou fugir de vocês. Vamos ver se eu vou me concentrar essa vez aqui ou se o Lucas vai ser melhor que eu. O que você acha, filho? Acho que eu vou... Olha, eu já dei uma tropeçada já aqui. O monstro já encostou em mim, já. Eu fui querer... Eu esqueci que tinha que virar o celular pra pegar as moedas. Uou! Pra onde você vai querer que eu vou, filho? Pra esquerda ou pra direita? Ah, essa aqui é direita. É. E agora? Pra direita ou pra esquerda? Esquerda. Demorou demais. Eu ia bater na montanha. Opa! Direita. Opa! Não me pega não, hein? Ah, pra ver eu fui, né? Ih! Ah! Ah, eu caí da montanha. Agora é o Luca. Tchauzinho, hominho. Ah, eu queria ir mais longe. Eu queria ver. Eu queria fugir. Conseguir sair dessa floresta. Não, não, não. Eu queria conseguir chegar na cidade. Será que a gente chega na cidade? Fugindo? Na cidade. Não sei, porque a gente tá fugindo da floresta. Uma hora a gente vai chegar na cidade, não é? Ou será que vai chegar no Acaba Nunca? Não. Ou no Desército. No Deserto? É. Será que? Desército. Desército? O que é isso? Exército? Será que vai ter uns soldados pra ajudar a matar esses monstros? Não sei. Ou vai ter amigos? Ah, os seus amigos? Será que vai ter os amigos pra ajudar? Esse. Direita. Nossa. Não. O monstro tá bem longe de você. Não. 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 Vamos ver. Vamos ver. Olha, você fez 547 metros. Agora sou idiota. Agora eu vou muito longe, hein? É, plantinha. Você quer me pegar? Quer puxar meu pé? É, plantinha. Vamos ver. Passar por baixo da ponte. Direita. Pular a ponte. A pessoa que tiver a labirintite aqui, acho que fica meia tonta nessa tela aqui, que vira pra lá, vira pra cá e sobe e desce. Será que a vovó ia conseguir jogar bem isso aqui, Lucas? Qual a vovó? A vovó Natália. Será que ela ia conseguir jogar bem esse jogo aqui? Papai. Tem que chamar ela pra jogar uma vez com você. Papai, e é sua mãe? A vovó Sônia? Sim. Papai, você é a pessoa, a bisavó? A bisavó? Tadinha da bisavó. Acho que ela não consegue nem segurar direito isso aqui. Ah, eu tava pensando... 615, hein? Eu bati o recorde, eu tô mais longe que você. 615 metros. Não tá nada. Ah, é fácil. O começo, né? Ó a planta aí, vai te pegar. Ó, você desviou da planta? Ai, que fácil. Tá fácil? Ixi, pensei que já ia bater, já. Nossa, ele pula ali que parece que não vai dar perna pra chegar do outro lado. Já cheguei. Ah, chegou? Pra lá que me deu mais sorte. Pra direita deu mais sorte? Vou lá. Não vai pegar as moedas, não? Não. Tá cheio da grana, não precisa de moeda, né? Pode ir de novo, filho. Você quer ir de novo? Pode ir. Não, papai. Quanto metro você fez? 484 metros. Nossa, eu fui de longe, né? Não, você foi menos que eu. Eu fiz 615 metros. Nossa, papai. Eu quero chegar lá no espaço. Eu quero ver quem vai fazer um quilômetro. Será que o Lucas vai conseguir fazer um quilômetro? Não sei. Ah, que fácil. Nós fizemos só alguns metros. Uou. Nossa, eu pensei que você ia bater a cabeça agora. Você não ia baixar. Nossa, eu pensei... Pra que lado que vai agora? Eita. Parece uma cobra atacando. Olha, tá... Tá indo bem, hein? Será que... Ó, 500 metros, hein? Uau. Olha, vai... Olha, é só fininha agora, ó. Nossa. Nossa? Nossa, tá muito fino. Nossa. Vai bater... Ih, caiu. Que metros o Lucas fez? 684 metros, hein? Bateu meu recorde, hein? Nossa. Vamos ver agora eu. Agora eu vou me concentrar, hein? Viu? Passa a bola. Você é muito bom. Será que eu vou conseguir? Mais metros? Eu quero fazer um quilômetro. Um quilômetro. Um quilômetro. Opa. Não quilômetro. Não quilômetro. Eu quero fazer um quilômetro de distância. Vai, papai. Vai, tata. Vai, travesseiro. 250 metros ainda, hein? Nossa, aquela hora que ficou fininho lá, a pista lá, ficou difícil, hein? É. Você não pode nem tombar o celular que você caía da pista. Nossa. Uma ladeira que ele subiu. Tem que ter bastante força na perna para ele subir essas ladeiras, né, filho? Hã? 500 metros, hein? Papai, você voltou para a floresta? É. Como? Ui, pensei que eu ia, quase que eu esqueci de abaixar. Papai, tá indo bem. É, vou bater seu recorde, hein? Agora eu vou jogar 750 metros. Ai, para que lado que vira? Para cá. Ufa. Agora vai, hein? Agora eu vou, nunca mais vou parar de jogar isso aqui. Ó, tem um balão. Vou pegar o balão. Vou fugir com o balão. Vai embora. Nossa, olha o que é aquilo que eu vou pegar. Vai. Nossa, que susto. O chão caiu. Nossa, tá ficando rápido agora, hein? Uou, olha que rápido. Papai, é por isso que eu caí. Tá ficando muito rápido. Quantos quilômetros? Ai. Nossa, caí. Vamos ver quantos metros eu fiz, hein? Nossa, olha, completei, vai. Olha, eu fiz um quilômetro trezentos e oitenta e seis. Vamos subir as habilidades do herói? Vamos? Aqui, ó. A gente vem aqui... Papai, vamos com outro personagem? Hã? Acho que tem outro personagem. Será que tem outro personagem? Acho que não tem, não. Tem só as coisas para subir aqui. Vamos ver. Não dá para escolher outro personagem, dá? Vamos ver. Olha as outras pessoas aqui. Ah, tem que comprar os outros, se quiser. Essa aqui é noventa mil, essa aqui é setenta mil, essa aqui é trinta e cinco mil. Papai, a gente tem dois, sete, cinco, três. É, nós temos dois mil setecentos e cinquenta e três. Dois, um, dois, sete. Cinco, três. Dois mil setecentos e cinquenta e três. E temos seis diamantes. Você quer jogar mais ou vamos jogar outro jogo? Eu vou jogar isso. Então, tá, só apertar o play aí. Agora eu vou ir agora... Sessenta mil reais. Sessenta mil quilômetros. Não. Sessenta mil reais. Sessenta mil reais? Aí eu ganho. Ah, é? Sessenta mil e quilômetro. Eu fiz um quilômetro e trezentos, né? Você tem que fazer um quilômetro e quatrocentos. Hã? Será que você vai conseguir? Fugir do monstro. Ai, agora tá fácil. Tá fácil no começo. Depois começa a ficar super rápido. Não, ó o papai, ó. Aumentando, viu? Chegou. Aumentando a velocidade, né? Papai chegou, já era. Quantos metros você já fez? Já será, hein? Vamos, daqui a pouco vai aparecer a plaquinha de quinhentos metros. Quinhentos metros. Olha! Era pra agachar. Não sabe agachar? Eu tinha que ter agachado. Papai, deixa... Espera. Deixa tentar. Pode tentar, porque agora eu já bati meu recorde. Já um quilômetro e trezentos. Ah, papai. Oi? Eu sei como que é. Sabe como que é? É isso aí. Papai, eu acho que eu não vou mais pra aquele lado. Não, vai assim. Você vai pra esquerda agora? Papai, eu fui já pra esquerda. Eu já fui pra esquerda, mas agora você era... Ah! É, pra que eu... Eu acho que você tá ficando cansado desse jogo já. Vamos ver. Vamos. Sai, 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 sai. Tem formiga no chão? Ele tá pulando que nem maluco? Sai, sai, sai. Ou o chão tá queimando? Sai, sai. Ai, eu quero. Parece que ele tá comemorando. Será que ele tem formiga na cueca dele? Por isso que ele tá pulando aquele maluco? Papai, não pode. Ah, não é palavrão falar que tem formiga na cueca. Ah! Eu não quero. Ó, 250 metros. Será que ele quer chegar mais rápido pulando desse jeito? Agora tem que se concentrar. Vamos ver. Ó, você fez 380 metros. Nossa, eu fui bem. Ah, legal esse jogo, né? Você gosta desse jogo, né? Sim, papai e mãe. Ó, o papai acho que instalou o celular daquele lá vermelho. Vamos ver. Então, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, dá likes, curte o nosso canal. Seleciona o sininho pra quando tiver novos vídeos vocês receberem. Né, Luquinhas? Sim. Dá tchau pro pessoal. Ô, galerinha, deixa o like, inscreve no canal, beijo e notificação. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.